Não sei, desculpe, mas agora eu... Vim embora! Vim embora porque existem mais de mil. Mais de mil. Mais de mil! Se eu disser no comentário. Na verdade, no comentário é mais de 190 mil dólares no ano passado. A visibilidade não precisa de outra situação. Na verdade, no trabalho, com outra noção. A visibilidade. Vim embora e para o Brasil. Mão urgula! kleiner a noção, com outra noção! Cada um e para o país. Caralho! Obrigado.